Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi, enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha, isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de mil reais. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia. Ouve o que a gente tá falando e vai pro campo e experimenta. Será que isso dá certo? Vamos testar dentro do campo? E ele faz isso. E a estrutura que eu vejo o time do Flamengo jogar agora, é uma estrutura muito parecida com o que a gente vê os times europeus jogando. Ah, vamos perder a característica do futebol brasileiro? Claro que não. O Everton Ribeiro tá driblando mais do que nunca. O Bruno Henrique tá driblando. O Arrascaeta driblando demais. O Felipe Luiz dribla, dribla. Eu tô vendo a característica, aquele balanço, aquele jeito de... Mas com uma organização que parte sempre do seguinte. A bola tá coberta, a bola tá descoberta. Se a bola tá descoberta, eu tenho que ter meu time todo compacto atrás. Se a bola tá coberta lá na frente, marcada, eu adianto o meu time, que às vezes a minha linha de zagueiro fica depois da linha do meio campo, no campo do adversário, né? Eu tenho um jogo totalmente apoiado. O tempo todo eu tenho três jogadores se eu tenho a bola. Se eu não tenho a bola, eu tenho três jogadores também ali. Eu tô marcando. Ah, o Inter não conseguiu jogar, o Grêmio não conseguiu jogar, o Palmeiras não conseguiu jogar, o Grêmio não jogou, o São Paulo... Mas não é que eles não tenham jogado, é que o Flamengo, além de ter muita qualidade, também tá tirando a possibilidade, diminuindo os espaços pra quem tem a bola. Então, isso é muito legal ver isso. E não vamos ser europeus, não vamos ser, porra. Quando você pega um ataque com Neymar, Soares e Messi, que não é mais agora, tem algum europeu aí? Não. Não. Por que que não tem? Porque a qualidade sul-americana é melhor do que a deles. Agora, se a gente puser essa organização, a metodologia de treinamento, né? A intensidade do treinamento. Eu teve uma época num estado, que eu não quero dizer qual foi, eu dava treinamento de três horas. Mas quem ia jogar, treinava 45, 50 minutos. Fazia um treinamento intenso e dizia assim, sai, vai embora, vai você, pode ir, pode ir. E aí eu pegava com quem não ia jogar e ficava trabalhando. No dia seguinte, tava lá. Esse treinador trabalha três horas, esse treinador não sei o quê. Eu não quero acabar com o meu time. A gente treinava muito no Brasil, isso há bastante tempo atrás, e os jogadores, às vezes, iam descansar dentro de tempo. Caía, ficava aquela cera, aquelas coisas. Então, é preciso que a gente veja. E eu acho muito saudável essa discussão com o Sampaoli também no Santos. Agora, se faça, o Sampaoli só é técnico do Santos hoje, porque ele tem uma multa muito alta no contrato. É mesmo? Não é porque ele é estrangeiro. Porque o Claudinei de Oliveira perdeu de 6x1 para o Flamengo e foi mandado embora do Goiás. O Sampaoli perdeu de 6x1 para o Ituano. Isso. 5x1, né? Foi 5x6? É, foi goleada. Acho que foi 6, hein? Foi goleada. Acho que foi 6. Foi 5x1. Foi 5x1. E 4x0 para o Botafogo. E 4x0 para o Botafogo. E não foi verdade. Isso só existiria. Sem dúvida. Campeonato Paulista. Sim. Copa Sul-Americana, não é isso? Eliminado. E eliminado da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Algum treinador estaria no cargo? 3x0 do Grêmio em casa agora? Algum treinador estaria no cargo? Não, claro que não. Não. Mas ele está, porque a multa recisória dele é muito grande. Mas é saudável a coragem dele de jogar. Mas aí tem uma palavra nessa história. Responsabilidade. Porque se o Cruzeiro manda embora o Rogério Senna e não paga os 7 milhões, é a irresponsabilidade. Sim. Que vai gerar a dívida. Deixava ele com as feras lá. Vai se virar com as feras, meu camarada. Dois anos de contrato. Se vira com as feras, ele não aceitou o desafio, não falou que era desafio, desafio, Cruzeiro, Cruzeiro. Aí, pegou o boné, foi embora. E aí, como é que fica? Muito bem. João, foi não. Pegou, deram o boné. Voltar ao Jorge. Volte ao JJ. Volte ao JJ. Porque eu percebo que ele agora, ele está num terceiro momento, num terceiro desafio dele à frente do time do Flamengo. Machucou. Teve o desafio inicial, que foi quando ele chegou no meio da temporada. Isso foi um risco assumido pelo... E ele sofreu muito nos primeiros jogos. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, no Maracanã, pelo Atlético Paranaense. O Flamengo suou para passar pelo Emelec na Libertadores. Se ele fosse eliminado dessas duas competições, ele foi de uma. Se fosse da segunda, não sei se continuaria, sinceramente. Mas ele seguiu na Libertadores, que era mais importante nos pênaltis, diante do Emelec. Passado esse primeiro momento, ele teve um período em que ele pôde se dedicar ao campeonato brasileiro. O Flamengo não teve... O Flamengo, sem Maicon e sem Jean-Pierre. Esses três não dão a rascaeta do peso. E foi um partido pelo Flamengo. Sem esses três. Enquanto é que terminou o jogo? Então a gente vai analisar só o resultado. O segundo tempo do Grêmio, o segundo tempo do Grêmio, o goleiro do Flamengo fez duas defesas impecáveis. O Flamengo cansou. Então você tem o mesmo pensamento do Renato. Não, não, eu não tenho o mesmo pensamento. O JJ só está fazendo sucesso no Brasil porque ele tem um grande elenco. Eu acho que o peso do sucesso dele passa muito pelo investimento que a diretoria do Flamengo fez, sim senhor. Mas ele tem feito esse time virar time rapidamente. Ele fez o time andar porque aquilo que o René falou, ele tem bagagem, ele tem conhecimento, ele tem lastro. Lógico que isso é inquestionável, indiscutível, mas coloca, eu não sei, eu conheço, a gente só tem três meses de conhecimento dele e parece que o cara... O René conhece há mais tempo, o René. O René conhece há mais tempo. O Paulo vai me permitir continuar o meu raciocínio. Continue, continue. Nós só vamos saber se ele tomou a decisão certa... Mas é onde eu queria chegar. Só vamos saber se ele tomou a decisão certa e o Renato tomou a decisão certa a hora que acabar esse jogo. Flamengo e Grêmio no dia 24 de outubro. 24 de outubro. Por quê? Porque ele, ele teve uma cabeça que ele tinha com o futebol europeu. E aí o terceiro momento em que o Eugênio falou muito sabiamente aqui, não é o momento europeu. É o calendário. É o calendário. Exatamente isso. O calendário o mais chegou. Porque lá, ele lembra que é o seguinte, ele vai para a final da Copa, ele vai para o final do campeonato, vai para o final da Copa UEFA também, Copa de Portugal. Três competições. Talvez ele tenha pensado exatamente isso. Será que dá para pensar isso no futebol brasileiro? Será ótimo a gente observar e vai ser uma grande lição para a gente. Se ele conseguir passar por isso, embora eu concordo com isso... Os exemplos recentes, Renê, são negativos. O próprio Flamengo no passado despencou de rendimento quando ele encarou todas as competições com o mesmo time. Barbieri. Barbieri foi mandado embora por isso. Sim, agora é o trabalho do Jorge Jesus, é um outro trabalho. E eu acho que ele merece o crédito porque ele conseguiu passar pelos dois períodos anteriores com sucesso. Muito sucesso. Galhardia mesmo. O primeiro deles com dificuldade, mas passou. E o segundo, ele acabou crescendo bastante. Explodiu. Agora, esse é um terceiro momento que a gente tem que dar o crédito pelo que ele fez até aqui. Mas eu fico com o pé atrás em relação dos exemplos recentes, não só do Flamengo, como de outros clubes. Agora, uma pergunta para o Paulo Lima. Eu não acho o elenco do Grêmio tão ruim. Eu também não. E o do Cruzeiro? Peraí, peraí, peraí. Desculpa. Eu não estou falando isso. O do Palmeiras. Estamos abaixo do Flamengo. Vamos lá. O do Palmeiras. Não, mas peraí aqui. Calma, calma. Deixa eu só fazer isso. Então, você me perguntou. Evidente que o elenco não é. Mas, se você for pensar bem, do goleiro à ponte esquerda, goleiro do Flamengo ou goleiro do... Aí, a brincadeira que o João costuma fazer no expediente, que é um sucesso. Duelo Fox? Duelo Fox. Gente, você vai ter um equilíbrio muito grande. Uma bancada como a nossa, você vai ter muito uma divisão. Mas, se você olhar para o banco, o Renato hoje tem um PP que está saindo das fraldas. Ele tem no banco de... Mas, decidiu o jogo aí, pató. Não, não, mas... Evidente. O Rani é. Mas, não é verdade. Mas, ele tem berril e tem vitinho. A questão não é idade. Não, lógico que não. Mas, o Renato tem essa coragem. Mas, vamos lá. Quando se falou aqui que o Santos é o time que menos... Gente, o Jorge Jesus não usa a base há muito tempo, gente boa. Mas, usou 11 jogadores no campeonato do Flamengo. Mas, sumiu com eles, escondeu eles, ou não jogam mais. Mas, olha, Paulo. Não jogam mais. Eu vou questionar o seguinte, vamos lá. É... Mas, não é como aí, velho? Exato, porque tem qualidade. O Grêmio tem alguns grandes jogadores, grandes jogadores, indiscutivelmente grandes jogadores, que ainda não estão rendendo o que podem. Luan. O Luan está desde 2017 também, né? Tudo bem, gente. Então, vamos lá. O Romanzé era um craque. Mas, não faz parte do trabalho do treinador tirar o máximo dos seus atletas? Ó, o Gabigol... E ele está voltando. Ano passado, o Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sim, foi. Mas, com quatro gols. Ano passado, Gabigol e Bruno Henrique estavam juntos no Santos. O Santos não se classificou para a Libertadores. Mas, o Santos não tinha os dois laterais de seleção brasileira. É diferente. Mas, eu estou colocando. Tirar do jogador. Esquece os laterais. Eles jogaram ano passado o que estão jogando esse ano? Mas, olha a companhia. Jogaram. Tanto jogaram que o Gabriel foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique não jogou. Ele vinte uma lesão no olho. O Gabriel foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tudo passa pelo momento do time com o Flamengo. Esse time do Flamengo é impecável. Do goleiro é um fonte de futebol. A zaga do Grêmio é melhor que a zaga do Flamengo. Eu só queria ver o seguinte... Jeromel e Kahn, uma zaga completa? Está dita aí há alguns anos como a melhor zaga. É verdade. É verdade. Vai uma pergunta para o Paulo aqui. É a nata do futebol brasileiro. Você já viu alguma vez a nata do futebol brasileiro fazendo a pressão lá em cima, como está sendo feito? Você já viu a nata do futebol brasileiro? Três jogadores como o Everton Ribeiro, o Gabigol, que não marcava ninguém, saía andando, e pressionar ali três? Não, nós não vimos. Eu não sei. O Renato pode desse trabalho. O Renato pode desse trabalho. Eu pego a informação que o René trouxe, que ele fez o vídeo e elogiou o Jorge Jesus antes dele ser anunciado, com o comentário do Paulo, e junto tudo e penso o seguinte. Não é uma crítica você não, viu, Paulo? Mas é o que eu acho. A presença de um treinador estrangeiro no Brasil, que é de Portugal, é um país que para nós brasileiros não é forte no futebol. Está incomodando o fato do cara chegar aqui e fazer um trabalho desse. E uma forma de desmerecer o trabalho dele é dizer isso. Ah, ele tem o melhor elenco do Brasil, então qualquer um faria. Qualquer um faria isso que ele está fazendo? Mas eu não desmereci. Porque, por exemplo, se você não sabe cozinhar, mas entrega os melhores ingredientes, sairá um bom prato? Acho que não. Se eu fizer o prato e o meu paladar foi bom. Ah, mas se você não souber cozinhar, se fizer só o ovinho ali... Ô, João, primeiro o seguinte... Eu acho que é um incômodo com a presença de estrangeiros no Brasil. Se você falou isso pensando no que eu falei, em nenhum momento... Não, eu juntei tudo. Não, tudo bem. Eu juntei tudo. E tanto que eu falei que ele faz um trabalho com galhardia, adjetivei, enobrecendo o trabalho dele. Sabe por quê, Paulo? Porque eu acho que um dos motivos... Não, mas eu sou muito, João. Não, só para completar, eu quero dizer. Vamos lá. Eu acho que um dos motivos pelos quais nós estamos atrasados no futebol é porque nós achamos que sabemos tudo de futebol. que um técnico português, que um técnico colombiano, como o Rueda, também sofreu aqui no Brasil, discriminação... A Rueda foi embora porque... Nesta emissora, Jair Ventura disse que era contra a vinda de um técnico estrangeiro para cá, falou isso, está aí nos arquivos. Nós achamos que sabemos tudo porque somos do Brasil, o país do futebol. E está sendo mostrado aí na prática que nós temos muita coisa a aprender com gente competente. Poucos fariam o que o Renato faz. Olha. A principal função de um treinador é recuperar o jogador. Olha os jogadores que o Renato recupera. Impressionante. Vai pegando. Ninguém... E alguém enaltece? Ninguém... Tem que enaltece? Sempre. Do Renato? Mas então, que eu acabei de falar... Eu iniciei o programa dizendo o seguinte, não sou amigo do Renato, não tenho intimidade com ele. Mas é isso que é onde eu estou dizendo. Então, se temos treinadores aqui, por que também não temos que dar valores aos treinadores da China? E tem que dar valor aos treinadores aqui. Às vezes... Outra coisa, só para concluir aqui, só para ficar bem claro. Em nenhum momento eu desmereci. O João pode estar falando no bojo da questão, mas fica mais ou menos direcionado a minha pessoa. Em nenhum momento eu desmereci e em nenhum momento eu estou achando que técnicos estrangeiros vêm para cá. Muito pelo contrário, porque no vôleibol feminino, por exemplo, teve um peruano que veio para cá e mudou a nossa seleção brasileira e depois oênio pegou a seleção e nós fomos embora no vôleibol feminino. O coreano no masculino. É, o coreano, o som, no masculino também. Muito pelo contrário. Então, eu que sou apaixonado pelas quadras, pelos esportes, que eu não vivo só futebol, a minha área de jornalismo é uma área mais ampla, eu acompanho o basquete e no basquete nós tivemos aqui grandes nomes, fizemos agora um belo trabalho no basquete masculino e fomos longe. O handball masculino vai longe com o técnico estrangeiro. Isso, canoagem. Então, eu sou contra... Isso é balela, balela. O que eu estou... Eu enalteço e repito. O Flamengo faz um trabalho de excelência com um técnico que sabe comandar um time e que a diretoria do Flamengo contratou pontualmente perfeito para cada posição. Ou não. É isso que eu falo. Eu não acho que você... Agora, não vem me dizer que... Vai dirigir a Chapecoense. Sim. Mas eu não acho que você... Aí é diferente. Eu não acho que... Ah, não é porque não é verdade. Eu não acho que você é contra. Não me coloque nesse balaio. Eu não acho que você é contra. Não me coloque nesse balaio. Eu não estou contra. Eu não acho que você é contra. Não sou contra. Mas eu acho que você, que tem o mesmo pensamento do Renato Gaúcho, porque você disse aqui que tem... Não, não, não. Muita gente está usando isso de... Ah, ele tem um elenco, uma seleção de 200 milhões para tentar desmerecer o trabalho que está sendo feito. Não é o meu caso. Porque quantos exemplos no mundo do futebol nós já temos de treinadores que tiveram seleções e a coisa não fluiu. Isso. Então, acho que estão batendo nesta tecla, muitas vezes, para tentar desmerecer um trabalho de um estrangeiro que em três meses está fazendo algo que o Flamengo não atingia há mais de 30 anos. É a minha opinião. Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi, enquanto eu estou aqui na praia em Fernando de Noronha, isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de mil reais. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia.